Oi, tudo bem, desculpa te incomodar, mas eu preciso te falar, eu preciso entender, o que houve entre nós, eu sei já faz algum tempo, mas te confesso ainda penso, em como pôde terminar. Eu sei que você está bem, e que talvez não pense mais em mim, mas saiba que eu te quero bem, e já que estamos aqui, tenho uma pergunta pra fazer, de quem é essa camisa G, que você estava vestida bem. Hoje cedo de manhã, na história do Instagram, tenho um quarto diferente, isso me fez lembrar da gente, e que você vestia as minhas, levou até uma pra casa, pra usar quando eu não estava. Uai, seu app de vídeos curtos.